Vamos entrar. Estou vendo a área VIP. Tem gente lá dentro, cuidado. Contigo, sargento. Forças especiais. Mãos, mostra as mãos. Como você entrou aqui? A segurança. A segurança deixou a gente entrar. Vocês estão com quem? Por favor, a gente está tentando salvar aqui. Você precisa te ajudar aqui. Soldado, ajuda, por favor. Cuidado, sargento. As pessoas precisam... Sargento, pegou em você? Só no colete. Dá uma olhada. Eles tinham bombas. Esse era o próximo alvo. Chefe da Gold Eagle, tem explosivos na área VIP. Nenhum sinal do Makarov. Ok, toma cuidado. Cercaram o perímetro. Então o Makarov não vai demorar para sair. Estamos a cinco minutos. Não deixe ele escapar, filho. Entendido. Na garagem. Afirmativo. Assegura as bombas e vai para a extração secundária. Copiado. Aqui. Vamos para o elevador. Me ajuda com a porta. Puxa. Vamos achar o Makarov. Não atira. É civil. Se protege. Vai. Veículo chegando. Se protege. Pode ser o Makarov. Sai da ambulância. Sai da ambulância. Já era. Vai assegurar. Estou esperando a ambulância. Abre-a. Mas que caralho. Mostra as mãos. Mas que caralho. É ele? Vladimir Makarov. Sai da ambulância. Agora. Vai com calma. Aí já está bom. E nada de se mexer. Revista? Está com medo, capitão. E deveria. Cala a boca. De joelhos, porra! Está limpo. Vocês vão me matar? É, pensei sobre isso. É melhor me matar. É melhor mandar seus homens ficarem parados. Não é para isso que eles treinam. Diferente de vocês. Olho nele. Atenção, pegamos o Makarov. Estamos indo para a extração. Entendido, John. Eles não vão deixar parado. Tomara que não. Esquerda. Vamos limpar o veículo e avançar. Ok. Vamos lá. Limpo. Anda. Anda. Estão achando que vão me levar daqui, é? Se precisar, eu te arrasco. Vai. Me capturar... não significa nada. Significa que você perdeu, seu lombar. Não está. E aí. 좀 vai. Verso. O que é isso? Vandrigaios! Andrei! João Bucristo! Afirmativo! Bego o Makarov e vamos lá. Eu o levo. Não é seguro aqui. A gente tem que... Não é seguro em lugar nenhum. Sua sorte está acabando, Makarov. Anda! Eu não acredito em sorte. Só em planejamento. Mas sorte... É planejamento mal feito. Aposto que não está nos seus planos apodrecendo uma cela. Achei o caminho, sargento. Vamos lá. Eu abençoo a sua coragem, mas condeno a sua estupidez. Cuida da tua vida, cara. Ninguém é insubstituível. Nem eu. Comigo! Anda! Porra! Você não é um soldado. É um criminoso de guerra. Essa gente precisa de ajuda. E o que te impede de ajudar eles, sargento? Você. Isso é escolha sua. Você causou isso. Não nós. Todos eles são inocentes. Ninguém é inocente. Chega de papo furado. Aqui está tudo lindo. Eu estou vendo a saída. Por aqui. Anda, caralho! Está na hora de você conhecer uns amigos meus. Ai, cadê eles? Eu falei para andar. Perto. Os meus também. Pode admitir que você já perdeu. Se ainda está pensando em vitória, pensa em isso sim. Está ouvindo? Estou com uma carola. Acaba com eles. Estou com um... Estou com uma carola. Estou com uma , кто está morto? Estou com uma carola. Estou com uma carola. Estou com uma carola. Estou com um documento. Está limpo. Para o portal, Sol. Vamos para o lado de fora. De joelhos. Levanta. Para o outro lado, Vladimir. Anda. Chefe da Golden Eagle, a gente saiu. Estamos no leste do estádio. Onde vocês estão? Para vocês. Estamos chegando. Cuidado. Tem pessoal chegando do norte. O bolso está posicionado para dar cobertura de sniper. Copiado. A gente se encontra na extração primária. Eu levo o Makarov. Você abre o caminho. Limpa a área, sargento. Vamos para a extração. Limpa a área. Limpa a área. vesse Bate de batendra. O que é isso? O que é isso? Copiado, nossa vez Boa, boa Maravilha 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 Maravilha